Salve Maria, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus! O vídeo de hoje é a nova mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida no dia 15 de maio de 2021, em Anguera, na Bahia, ao confidente Pedro Regis, aonde ela nos diz A humanidade beberá o cálice amargo da dor e a grande embarcação navegará sob um lamaçal, mas Jesus salvará o seu povo. O povo cristão, o povo que caminha com Jesus, será salvo. E a grande embarcação é a nossa igreja, que está sofrendo muito, mas muito, nas mãos de homens errados, assim como estamos vendo na Alemanha. Estão totalmente contra o evangelho de Jesus, dando bênçãos à união de pessoas do mesmo sexo, propagando outras coisas no meio da Santa Igreja, e coisas piores ainda virão, porque a Igreja Católica na Alemanha vai tentar fazer aquilo que a nossa igreja não permitiu, que mulheres se tornassem padres. E Nossa Senhora já revelou em algumas das suas mensagens que cada um tem o seu papel fundamental. E o papel que nós temos que fazer hoje é buscarmos e rezarmos muito pela nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso que, neste momento, eu te convido a, junto de nós, invocarmos o Espírito Santo e, junto, rezarmos uma Ave Maria pedindo as bênçãos de nossa mãe, porque ela disse em uma das mensagens em Anguera, que eu vou deixar no final do nosso vídeo, o link para que você possa entrar, onde ela revela que, por meio da oração, poderemos compreender todas as mensagens que ela transmite em Anguera e também em toda parte do mundo. Mas antes de ouvirmos a mensagem, vamos nos marcar e vamos buscar dentro de nós o amor, a nossa fé, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei-os os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Iniciamos em oração e vamos permanecer para compreendermos e entendermos a mensagem de Nossa Senhora. Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida no dia 15 de maio de 2021 em Anguera, na Bahia. Queridos filhos, sede fiéis a Jesus. Nele está a vossa verdadeira libertação e salvação. Não temais, a humanidade beberá o cálice amargo da dor, mas aqueles que permanecerem fiéis aos meus apelos estarão protegidos. A grande embarcação navegará sobre o lamaçal, mas meu Jesus salvará seu povo. Sede fiéis ao verdadeiro magistério da igreja do meu Jesus. Pois, somente assim podeis permanecer firmes na vossa fé. Dai-me vossas mãos e eu vos conduzirei àquele que é o vosso caminho, verdade e vida. Conheço vossas necessidades, e rogarei ao meu Jesus por vós. Alegrai-vos, pois sois amados um por um pelo Pai, no Filho e por meio do Espírito Santo. Acolhei o Evangelho do meu Jesus. Buscai forças por meio do sacramento da confissão e na Eucaristia. avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigado por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Meus queridos irmãos e irmãs, uma breve reflexão para buscarmos hoje o conteúdo desta mensagem. A humanidade beberá um cálice amargo, mas se permanecermos fiéis aos apelos de Nossa Senhora estaremos protegidos. O lamaçal. A embarcação navegará sobre este lamaçal, mas Jesus salvará o seu povo, o povo fiel, o povo que caminha com Ele, porque Nossa Senhora nos diz Daem-me vossas mãos e eu vos conduzirei àquele que é o caminho, a verdade e a vida. o nosso Senhor. E ela nos diz Alegrai-vos, pois sois amados. Nós somos amados um por um pelo Pai, pelo Filho e por meio do Espírito Santo. Então temos que buscar este Deus. Temos que buscarmos e aceitarmos os apelos de Nossa Senhora. Buscando forças na confissão e na Eucaristia para vencermos esta batalha. Porque Nossa Senhora vem e nos diz Desde as aparições de Fátima, o meu coração imaculado irá triunfar por meio dos meus devotos que somos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe e Maria Santíssima. Salve Maria! São Padre Pio rogai por nós que seja adorada e glorificada a todo momento. Jesus no Santíssimo Sacramento! armamento Dois ?'-